Posso só ir para um outro caminho? A gente falou muito sobre mente, né? Sobre a mente e sobre hábitos. E eu queria juntar essas duas coisas que é falar. E quando a mente da gente... Porque a mente, ela deveria, como foi citado já aqui, a mente ou tudo no nosso corpo deveria ser feito para ela possibilitar coisas boas para a gente, para a gente sobreviver, passar nossos genes, etc. Mas por que que às vezes ela trabalha contra a gente? Ela trabalha com pensamentos intrusivos? Ela trabalha com pensamentos suicidas? Ou sei lá, quando é um erro, é um pau que dá no sistema, o que é que acontece? Me ajuda. Define o que é mente. Me ajuda você. Hoje o negócio está voltando para os essenciais. Não é o copo, não é o vilela e não é o universo. Tá, você está falando por exclusão. É, o que que é mente? Eu não sei, eu vou te falar o que que é... Não é o cérebro, a mente... Existe uma definição? Não sei se... Porque fala a mente humana. Existe uma definição na filosofia? Não tem, tem. É que assim, a gente está no fundo... Todas as definições que eu vou dar de mente vão para os pontos que a gente contestou aqui. Porque vai passar por consciência, vai passar por unidade da pessoa, por memória, pelos pontos contestados. Mas a memória faz parte da mente ou é ela alguma coisa que vem à mente? Eu considero a mente o conjunto de todas essas coisas. Eu diria que a memória é a potência da alma. Então, eu vou tirar a ideia de mente e vou botar a ideia de processos cognitivos. Então, é a capacidade de você perceber, de você armazenar as informações, é a capacidade de você evocar essas informações. Processar. É a capacidade de você usar a partir das suas experiências passadas para desenhar uma percepção de como que as coisas vão acontecer no futuro e planejar, certo? Então, todos esses processos a gente pode chamar de mente, que é o que as pessoas chamam nos seus comuns de mente, certo? Para a psicologia, o conceito é inútil. Ou pelo menos, para uma psicologia científica, o conceito é inútil, porque ele não permite analisar isso, certo? Então, e veja bem, para a psicologia, para a filosofia é outra história, certo? É outra forma de conhecimento, outra perspectiva. É, para certas linhas de psicologia, no caso, né? É. Tem linhas de psicologia que basicamente... Mas se você for na base, por exemplo, os psicanalistas, eles reclamam muito dessa questão de mente, mas se você for na base da psicanálise e olhar, eles destrincham a mente em impulsões, em instâncias, então não é uma coisa, certo? Mas o conceito, e mesmo assim, o conceito de mente, ele não é usado como uma ferramenta, ele é usado como uma referência, então... A psicologia anterior, a Freud, por exemplo, tem de tratar isso. Mas eu queria saber, o que é na parte da nossa estrutura que pode levar a gente a trabalhar contra a gente? Ou a mente, ou esse pensamento, e sabe? Eu vou dizer que são aspectos... Ou seja, existe uma condição para que isso aconteça, certo? Química? Química, óbvio, sempre química. Sempre química? Sempre química. Sempre química, porque o cérebro funciona a partir de química. Você toma um LSD, mudou tua percepção, mudou teu pensamento, o cara bebe, o cara acordado, bebe, fica um pouquinho bêbado e já vira outra pessoa. Certo? Deve ter um amigo que bebe e vira outra pessoa. Então, de certa maneira, o que a gente está chamando de mente para a psicologia, ela ensege uma série de processos cognitivos que têm condições que produzem ele. Então, por exemplo, a genética. A genética é uma condição que vai influenciar muito nos teus processos cognitivos. Mas o teu desenvolvimento. Como é que foi tua infância? Se você sofreu, sei lá, algum tipo de violência, abuso, trauma na infância, certo? Como foi tua adolescência? Teve experiência com droga? Não usou droga? Todos esses aspectos, de certa forma, eles vão conjurar para criar uma condição específica e uma forma como você lida com essas condições. Então, vamos imaginar o seguinte, você está ansioso. Certo. E estou mesmo. Você está ansioso. Então, está ansioso. Está ansioso. O que você faz quando você fica ansioso? Sei lá, você vai... Estou no ponto de tomar remédio para essas coisas. Então, vamos dizer, você vai se esquivar das coisas que te dão ansiedade. Então, cara, vou... Desliga os alertas do celular. Certo, isso, isso. Vai fazer exercício. Daí ele está ansioso também. Só que ele tem uma atitude diferente da ansiedade. Ele dá caganeira nele. Ele... Não é ele. Geralmente é caganeiro. Ele tem um pouco mais de vício. Ele vai enfrentar essas coisas. Tá. Certo? Daí você vai perguntar assim. Ele foi enfrentar as coisas que dão ansiedade para ele e você está se esquivando. Quem é que vai ter mais ansiedade? Eita. Depende, né? Não. Como assim? O que é enfrentar? Enfrentar... É tentar entender? É entender e operar aquela situação que está ruim, que está te gerando ansiedade. Tentar alterar ou mudar ela. Depende do sucesso ou insucesso sobre isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque às vezes não depende... É. Mas vamos dizer o seguinte. Bom, se não depende de você, daí você não tem que estar ansioso. Porque daí não tem nada para fazer, negão. Enfia os dois dedos e rasga até as orelhas. Certo? Agora, se depende de você, você tem duas... É muito bom que agora o livre-arbítrio voltou aí, Fábio. Agora depende dele, meu. Não, mas... Estou brincando, brincando. Continuou. Continuou. Vai entrar a discussão de novo. Imagina a seguinte situação, cara. Por exemplo, surgiu uma guerra. Certo? Eu não tenho como acabar com a guerra, mas eu posso criar algum tipo de comportamento. O que seja. Mas o que eu estou dizendo aqui... A maneira como você se relaciona com a ansiedade vai ser determinante para aumentar ou diminuir a ansiedade. Certo? Então, quando você se coloca diante da ansiedade, o cara diz... Pô, mano, essa porra está me incomodando. O que eu vou fazer? Pô, não... Pera aí, deixa eu pensar. Não, vou fazer isso, isso, isso e resolver, resolveu. Se não resolveu, se fudeu. Vamos lá. Certo? E tu diz... Não, mano, não quero ver essa coisa. Tira isso daqui. Não quero olhar. Sai de perto. É bem provável que você continue ansioso e a ansiedade dele diminua. Sim. Certo? Por quê? Bom, são vários processos aí, mas eu vou resumir eles em dessensibilização. Mas não é só a dessensibilização. Porque na medida... Dessensibilização é quando você fica tempo suficiente diante de um estímulo que é aversivo... Que é ruim para mim. Que é ruim para você e ele, devagarzinho, você vai percebendo ele mesmo. Ele vai dessensibilizando. Ele vai percebendo menos? Menos, isso. Você vai percebendo menos a ansiedade. Então imagina assim, tem medo de altura. Daí te dão emprego e você tem que trabalhar pendurado em poste. Todo dia. Todo dia. Primeiro dia você vai lá cagado de medo. Certo? Depois um tempo... Alimentar leão. É. Certo? Então tem esse processo de dessensibilização em relação à exposição a elementos fóbicos. Certo? Mas isso é uma simplificação. Na verdade, por exemplo, vamos dizer que ele enfrente as situações de ansiedade dele, de tensão. E ele consegue resolver. Certo? Não só ele vai estar dessensibilizado. Como o fato de ele resolver... Ele brigou com a mulher e no outro dia vai ter que falar com ela. Isso. E aí ele vai tentar resolver e piora a situação. Bom, vamos primeiro para que melhora. Certo? Depois a gente vai para que piora. Certo? Então ele vai lá... Não estou sabendo de nada, Thaline. Estou falando na... Então vou dizer que ele vai lá... Alguém andou caguetando. Vou ter que conversar com a patroa. Vou ter que lidar com a patroa. Ele vai lá e toma um fôlego e vai lá e conversa. Encontra o mal-guerigueri para ela e ok, ficou tudo bem. Resolveu a ansiedade. Resolveu. A ansiedade diminuiu. Mas além de diminuir a ansiedade dele ter resolvido a situação, eu tive um incremento da percepção de auto-eficácia. Agora ele se sente mais eficaz. Entendi. Ele se sente, abre aspas, mais confiante. Certo? Daí não. Ele resolveu... Vou ter que conversar com a patroa. Não, vou evitar isso. Daí chega no outro dia e diz, puta, mano, vou sair de casa correndo. Vou chegar quando ela está dormindo. É, vou chegar quando ela está dormindo. E toda vez que ele pensa e chega ali, a ansiedade, ao invés de baixar, ela... Aumenta. Aumenta. A tal ponto que daqui a pouco ele está catastrofizando. Construindo alguma coisa na cabeça dele. Aumentando a percepção... Nossa, quando ela tiver que falar, vai ser uma merda. Da dimensão de como aquilo vai acontecer com ele. Então, o que acontece, cara, é que toda condição psicológica, ela tem uma condição que, em geral, é aversiva. Certo? E os mecanismos ou comportamentos compensatórios que nós usamos para lidar com elas. Esses nossos comportamentos compensatórios, eles podem ser econômicos. Certo? Eles podem não. Eles são econômicos. Eles têm que, de certa forma, estar ligados a uma relação custo-benefício. Então, por exemplo, ele pode pensar, não, vou esperar a patroa dormir, dou uma paulada na cabeça dela, enterro o corpo. Nossa. Certo? E acabou o problema. Mas a relação custo-benefício é ruim. Eu costumo dizer que o cérebro, como toma uma decisão, o livre-arbítrio do cérebro, ele não é livre. Porque o cérebro tem cinco parâmetros que ele leva em conta na hora de tomar uma decisão. Certo? O estado fisiológico e metabólico do organismo. Como é que está a tua saúde? Você dormiu bem? Você está se alimentando direito? Você está com uma infecção? Certo? Como é que está a tua disponibilidade energética? Certo? Como é que está a tua constituição metabólica e química? O segundo aspecto é o teu repertório comportamental e a complexidade da tarefa. Tarefas mais fáceis exigem um repertório mais simples, logicamente vão ter um custo menor. Tarefas mais complexas, geralmente exigem um repertório complexo, tem um custo maior. Certo? Todo comportamento tem um objetivo, que é a consequência dele. Essa consequência pode ser reforçadora, no sentido de tirar uma coisa ruim, a briga com a patroa, ou de acrescentar alguma coisa boa. Ah, é... A patroa ficou feliz e a gente vai transar a noite toda. Certo? E o último elemento é o tempo que eu vou ter acesso a essa consequência. Essa consequência é de curto, médio ou longo prazo. Então vamos pegar, por exemplo, estudar versus... Sai para beber com os amigos. Certo? Então para estudar é importante que você esteja com o teu estado metabólico e fisiológico adequado, bem bom. Certo? Se você estiver ansioso e você vai estudar, você não vai conseguir estudar porque você vai ficar pensando no problema, vai desconcentrar e vai... Certo? Se você for estudar, estudar tem um repertório comportamental complexo e que tem um custo alto. E o benefício de estudar para a maioria das pessoas não é tão grande. Que faz com que o custo, a relação custo-benefício não seja tão boa. E muitas vezes o produto do teu estudo não é alguma coisa... A consequência do teu estudo não é alguma coisa que você vai ter acesso imediato. Vai ser de longo prazo. Então estudar é um negócio que é muito ruim para a gente. Se você estiver numa situação que você tem que estudar e teus amigos estão indo tudo farrear, existe uma grande probabilidade que mesmo sabendo que estudar é o melhor para você, você escolha não estudar e farrear com os amigos e se ferre no outro dia. Certo? Agora vamos pensar em jogar videogame. Certo? Jogar videogame você não precisa... Você pode estar doente, pode estar obeso, pode não ter dormido direito. Certo? O repertório comportamental é relativamente simples. O custo é baixo. O reforço é grande e imediato. Se você tiver que estudar e jogar videogame, o que você acha que é mais fácil do teu cérebro escolher na hora? Jogar videogame. Certo? Então por isso que eu falo que o livre-arbítrio não é livre em si. Existe uma estrutura decisória por trás dele. Então, mas por que sabendo tudo isso ainda a pessoa escolhe o que vai aumentar a ansiedade, vai não ter o que... Porque vai contra tudo isso. Porque vai contra tudo isso. Então, por exemplo, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Coloca a dúvida da discussão nisso daí. Se eu não conversar com a patroa... Se eu não conversar com a patroa, primeira coisa, eu não entro em contato com as consequências aversivas, certo? Da discussão. Dois, eu não tenho certeza que a minha discussão... Vai produzir alguma coisa melhor. Vai produzir um reforço. Entendi. As condições que eu estou. Eu posso estar nervoso, pode piorar a situação. Então, sempre que o cérebro toma uma decisão, ele aciona os circuitos. Não, mas então tá. O problema é esse. Pessoas tomando decisões erradas que potencializam essas coisas de ansiedade, autodestruição e tudo mais. Qual é um caminho desses pra mudar isso? Pra não deixar isso acontecer com frequência? Uma vida virtuosa. Certo? Que é tomar as decisões certas. Que é criar as condições pra que as decisões certas sejam tomadas. Então, por exemplo, a primeira coisa é ter cuidado com o teu corpo. Entendi. Como é que você vai tomar uma decisão certa se teu corpo não tá funcionando? Teu cérebro é químico. Se ele não tá sendo bem oxigenado, se ele não tá recebendo, se o teu nível de cortisol tá alto, certo? Se as tuas alterações nos neurotransmissores estão completamente enviesadas. Você nunca tá acostumado a enfrentar suas dificuldades em nenhum contexto. Isso. Você nunca fez isso na sua vida. É um padrão complexo. Você vai ter que adquirir esse repertório de comportamento. Sua tolerância pra dificuldade é muito pequena. Então, toda... E aí, de novo, a gente entra nessa questão. Então, a vida virtuosa traz... Uma virtude traz outra, né? Se você se exercita, é mais fácil você dormir melhor. Se você dorme melhor, é mais fácil você tomar... Agir com sabedoria. Se você começa a se exercitar, aumenta a tua necessidade de dormir melhor. E de comer melhor. E aí, se você começar a ler livros com frequência, a chance de você ter disciplina pra fazer outras coisas é muito maior. E assim vai. Cara, e isso é muito legal. Mas será que tudo isso faz eu tomar decisões melhores? Claro que faz. Faz, claro. Quem você acha que tá mais propenso a tomar decisões melhores? Não, eu vou te falar um negócio. Desculpa te interromper, velho. Quem tá toda hora cometendo vícios. Ou quem tá toda hora vivendo uma vida equilibrada. É até meio intuitivo. Pensa no seguinte... É que a gente tá colocando em extremos, né? Pensa no seguinte... Tomar uma decisão... Tomar uma decisão depende desses cinco fatores que eu te falei. Que também são uma abstração. Porque é baseado na circuitaria do cérebro, certo? Principalmente do córtex pré-frontal, que a gente falou ali. Mas imagina o seguinte... Tomar a decisão de não comer alguma coisa altamente palatável quando você tá entediado, frustrado, quando você não tem um contexto que sustente aquilo ali... Não funciona. Mas isso é extremo. Se você dormir melhor, você vila ela, sem pensar outra pessoa. Se você dormir melhor, você tende a tomar decisão melhor do que se você dormir pior no mesmo dia, num dia. Quando as pessoas me perguntam assim, ah, como é que é a melhor coisa... Como é que é a melhor maneira de a gente começar a prevenir problemas de saúde mental? A primeira coisa que eu digo é... Dorme. Mas só dormir? Cara, não é só dormir. Dormir é difícil pra caramba. Dormir à noite também, né? É, dormir é difícil pra caramba, cara. Hoje eu já vou dormir mal aqui, que já passou do meu horário de dormir. Certo? Mas organizar o sono... Organizar o sono de um paciente... Cara, é uma maratona, negão. Cada vez mais difícil. É difícil pra caramba. Dá um trabalho imenso. O meu é muito difícil. É um trabalho imenso. Daí, pô, você conseguiu organizar o sono do cara... Cara... Daí é engraçado isso, porque você diz, pô, mas não tô conseguindo dormir. Daí ele diz, não, então eu vou botar uma atividade física aí pra te ajudar a dormir. Daí o cara fala, atividade física, melhora o sono. Certo? Melhora a disposição também. Pra atividade física. E aí a cabeça começa a funcionar de maneira mais clara, né? Ele começa a se distrair menos na hora de ler. E aí... Ele fala, caramba, eu consigo ler com frequência. E aí ele começa a ver esses resultados e ele começa a ficar mais engajado nisso. Aí ele começa a ler e começa a ver outras pessoas que tomaram outras decisões e o contexto, o cérebro dele já dispara, começa a ver outras possibilidades na hora de tomar decisão. Então, as pessoas acham, ah, mas então é fácil de fazer terapia, porque é só fazer a pessoa dormir, fazer exercício e ler. Cara... É difícil pra caramba. A vida virtuosa é a coisa mais... É o maior desafio, né? Porque envolve você enfrentar você mesmo constantemente, né? A vida virtuosa é uma vida orgânica. E aí a gente disse, ah, mas por que a gente tá assim hoje? Porque a gente hoje construiu, modificou tanto o ambiente pra deixar ele confortável pra gente, que de certa forma ele... Criamos condições que são, abre aspas, ruins pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.